Música Fala rapaziada, fala nação rubro negra, bem vindos a mais um vídeo Ai que delícia Mais um vídeo do Mengão aqui no seu canal Domínio Rubro Negro O canal que fala de tudo, do mais querido do Brasil Fala de tudo gente, todos os esportes, é só aqui Fala de tudo do Mengão, do mais querido do Brasil Então meu amigo, antes da gente passar as notícias da tarde hoje rubro negra Vou pedir pra você que tá chegando aí ó Aciona o sininho meu amigo, aciona o sininho, fazer o que? Mete o dedo no like aí, vambora chegar a essa marca de 42 mil e 500 Gente, eu não consigo sair do 42 mil e 100 Não consegue sair, 42 mil e 100 tá lá até agora Pô, eu preciso da tua ajuda pra gente sair desses 42 mil e 100 Bora aí, solta o dedo no like, compartilha os vídeos, ajuda o canal A gente conta demais com o apoio de vocês, beleza? Se inscreve aí no canal, contamos com vocês meus amigos É 42 mil e 500, é mole Temos 42 mil e 100, não sai disso, já tem 4 dias Bora, vamos apoiar, tamo junto aí Gente, vamos sem enrolação falar de Mengão né Vamos começar a falar do treino de hoje Flamengo treinou hoje, Jorge Jesus Tem aí à sua disposição muitas peças Mas o que chama muita atenção nos últimos treinos É a tentativa de adaptar um jogador que vinha sendo esquecido pelo Flamengo Jorge Jesus já havia abrido mão desse jogador E agora o português vem tentando adaptá-lo a uma posição Nós estamos falando de Orlando Berrio Pois é gente, Orlando Berrio que não tem muito, não tem tido muito espaço no ataque do Flamengo Um ataque poderosíssimo, estrelado por Michael, Bruno Henrique, Gabigol Pedro Rocha, Vitinho, Pedro Cara, são muitas as opções para o ataque Então, com isso, o Orlando Berrio perdeu muito espaço E de um tempo para cá O Jorge Jesus vem tentando adaptar o Orlando Berrio na lateral direita Hoje, mais uma vez, foi trabalhado dessa forma o treinamento do Flamengo Orlando Berrio na direita Então, o que poderia ser uma coisa certa para o jogo de amanhã Que era o João Lucas na direita Já virou uma incógnita, já virou uma dúvida João Lucas hoje não é certeza absoluta na lateral direita Orlando Berrio vem fazendo treinamentos Vem sendo adaptado Vem sendo utilizado pelo português ali na direita E como diz aí algumas pessoas Quem sabe mais um milagre de Jesus Ele conseguindo tirar o máximo O máximo do Berrio na lateral direita No programa Tá Na Área, né? O Fred Heine falou o seguinte Quem sabe mais um milagre de Jesus sendo realizado Cara, eu não descarto a possibilidade não Eu, particularmente, vamos lá Eu, Max Tenho o meu posicionamento Eu acho que o Berrio não tem cacoete para marcação Tá? Apesar de ter visto que em alguns jogos que ele jogou Ele voltava bastante para marcar, para auxiliar a defesa Mas eu não vejo ele como um cara para marcação, para lateral E para saída de bola É verdade Quer dizer, às vezes não Ele é um jogador de muita força É um jogador de muita velocidade Tem um preparo físico invejável Mas a gente sabe que tem as suas limitações Vamos ver se essa experiência Acaba virando uma situação real E o Berrio acaba conseguindo uma vaga nesse grupo do Flamengo Já que ele vinha sendo descartado pelo Jorge Jesus Quem sabe agora ele não vira em definitivo Uma opção para o Jesus E por falar no nosso português O português, cara, é muito divertido Hoje no treinamento Olha essa imagem aí O português agora Toda vez que o Flamengo vai treinar Tem a visita de um De um cara inesperado lá E é esse cara aí, ó E o português, cara Olha isso aí, cara Assista esse videozinho Muito engraçado ele botando essa iguanazinha aí Para sair de campo No maior carinho, né? Oh, show, show Sai fora Show Sai fora Muito bacana esse video aí Do Jorge Jesus Cara, o português é muito querido pela torcida Não tem jeito Mas, enfim Vamos torcer para que ele acerte mesmo aí Em relação ao jogo de amanhã Contra o Júnior Barranquilla O jogo que é muito difícil É a estreia do Mengão E por falar em estreia Por falar em Mengão Vamos falar também De dois caras Que estão se recuperando No departamento médico Nós estamos falando aí Do Bruno Henrique E também do Rodrigo Caio O grau de evolução Do tratamento da lesão é bom O departamento médico do Flamengo Já analisa Como muito boa A recuperação de ambos os jogadores Seria muito prematuro dizer Que eles estarão à disposição do Flamengo Para o jogo Quando tu bota fogo No próximo confronto Após essa estreia na Libertadores Mas o grau de evolução Dos dois jogadores Vem agradado muito O departamento médico Não sei se estarão à disposição Já no próximo jogo Contra o Botafogo Mas que com certeza Já estarão aptos A participar do jogo Ou seja Não que jogue o jogo inteiro Não que faça a partida Desde o início Mas que estarão já aptos A participar Podem estar jogando No decorrer do jogo Então muito importante Essa notícia Bruno Henrique E Rodrigo Caio Que por sinal Chegou a dar entrevista Falando dos adversários Do Flamengo Que o Flamengo Vai ter um ano muito difícil Na Libertadores Não será nada fácil Mas O mais importante É que se o Flamengo Chegar completo O Flamengo estará forte E eu aponto muito Eu aposto muito Na recuperação do Rodrigo Caio Para que ele Que é o nosso xerife Ali da defesa Coordene os outros dois meninos Que estão fazendo Hoje a zaga Titular o Flamengo Contra o Júnior Barranquilla Então Rodrigo Caio E o Bruno Henrique Num processo muito bom De evolução Já devem estar à disposição Contra o Botafogo Se vão ser utilizados É uma outra história Beleza? Vamos a outra notícia Rapaziada Vamos falar aqui Do Flamengo Do Flamengo Do Basquete Do Mengão Que hoje Enfrenta o Pinheiros Pela NBB Hoje no Maracanãzinho Voltamos ao Templo Sagrado Do Basquete Do Voleibol No Maracanãzinho Teremos Flamengo E Pinheiros Partida válida Pela NBB Deixa eu passar aqui Os dados Para vocês O Flamengo Volta a enfrentar O Pinheiros O Flamengo Que é líder Do campeonato Deixar bem claro Para vocês Vem muito bem Aí no campeonato Brasileiro De basquetebol Ele e o Pinheiros Já se enfrentaram Trinta vezes Na história do NBB E o retrospecto É favorável Ao Mengão Que venceu Em 17 oportunidades Em novembro Já na temporada 2019 e 2020 As equipes Duelaram E na ocasião O Flamengo Bateu o Paulistas Por 75 a 70 Flamengo Como eu disse Para vocês É o atual líder Da NBB Com 19 vitórias Em 22 jogos Não é para qualquer um não Flamengo muito forte Na NBB E esse resultado Essas vitórias aí São equivalentes A 86% De aproveitamento Já o Pinheiros Está na sexta posição Com 13 vitórias Em 22 partidas 56% De aproveitamento Então hoje galera Quem não for Maracanãzinho Tem na SPN Basquete NBB Flamengo E Pinheiros Também vôlei Hoje tem o vôlei O Flamengo Busca a segunda vitória Consecutiva Depois de conseguir Sair Se safar Do rebaixamento O Flamengo Segue em busca Da segunda vitória Consecutiva No vôlei Flamengo E Praia Clube Jogo Dificílimo Flamengo Perdeu Perdeu Já aqui em casa Para o Playa Clube Agora joga Fora de casa Vamos torcer Também para as meninas Para desempenharem Um bom papel E darem uma sequência De resultados Agora na reta final São só mais dois jogos Infelizmente Depois vem os playoffs O Flamengo Está fora dos playoffs O Flamengo Conseguiu se safar Na ponta Da chuteira Conseguiu se safar Aí em relação A rebaixamento Mas importante Apoiar E vamos fazer Com que o Flamengo Seja mais forte Também no vôlei Torcer para que essa diretoria Faça um bom investimento Para a próxima temporada Da Superliga de vôlei Beleza? Beleza Vamos a mais uma Noticiazinha rápida Plim-plim de novo na área Plim-plim de novo na área Então gente Olha só Cara Como é que estão as coisas Bom Olha Que fase Passa a Rede Globo Após tomar aí Verdadeiras Pancadas Do Flamengo O Flamengo O Flamengo Não facilitando em nada Na queda de braço Em relação A transmissão Dos seus jogos Perdeu A transmissão A hegemonia Da transmissão Da Libertadores Não vai passar Dois jogos Do Flamengo Na Libertadores O que interfere Diretamente No seu reino Nossa graninha No seu ossinho Que ele ruia Agora a CBF Também Está começando A limitar A Rede Globo Rede Globo Sempre foi soberana Em tudo Em relação Ao futebol Né Eram os caras Que mandavam Os caras Que faziam Os caras Que aconteciam Chegaram a atrapalhar Treinos na época O Filipão Muito pau da vida Chegou a ver Invasão de treino Após o aquecimento Um jogo importantíssimo Véspera de jogo Importantíssimo Do Luciano Huck Entrando em campo Também teve situação Do Mumuzinho Abraçando o Neymar Na hora de bater Escanteio Cara Isso acabou A CBF Também Fechou a porta Para a Rede Globo Acabou Essa molezinha Não vai ter Essa facilidade mais Então Seguindo mais ou menos A linha do Flamengo A CBF Agora também Fechando as portas Para a Rede Globo A Rede Globo Está cada vez Mais quebrada Em relação ao futebol Isso aí É muito bom Para acabar Com essa hegemonia Para os caras Pararem De ditar As regras Dos campeonatos Que tem aqui Beleza? Então Gente é isso Por hoje é só Amanhã nós temos Mais notícias Acompanhe nosso canal Domínio Rubro Se inscreve Se inscreve Segue meu amigo Reizinho Do Domínio Digital Esse cara Que faz chaveiro Camisa Boné Tudo Copo É o rei do copo Faz tudo aí Para vocês E também Assista esses dois vídeos Aqui eu conto demais Com o apoio de vocês Valeu Valeu meu amigo